O Tão Saliente Com a maldade na mente Prajadão de Yoko E com o vulgo no pingente Boa postura E com o balão na mão Só de sítio perfume Elas fica com tesão Nada a ver a Michelle Pra agitar um chiclete A Bruna e a Sandra Querendo o Tchutchomere Mas eu sou exigente Se for bonita eu pego Espeio eu boto pra ralar Mas a maraca é diferente Me deixa com tesão Ela desce, rebola, esfrega Abunda no chão 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 Coisa de a paz novinha Proibidão pros irmão Ela desce, rebola, esfrega Abunda no chão Ela desce, rebola, esfrega Abunda no chão O tão saliente Com a maldade na mente Fajadão de yoke Com o vulgo no pingente Boa postura E com o balão na mão Só de sentir o perfume Elas ficam com tesão Nada a ver a Michelle Pra agitar um chiclete A Bruna e a Sandra Querendo um tchutchomere Mas eu sou exigente O rei do tchutchomere O rei do tchutchomere Se for bonita Eu pego a espelha Eu boto pra ralar Mas a maroc é diferente Me deixa com tesão Ela desce, rebola, esfrega Abunda no chão 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 Cozadinha, par novinha Proibidão pros irmão Ela desce, rebola, esfrega Abunda no chão Ela desce, rebola, esfrega Abunda no chão Abunda no chão